Só a roupinha boné, ei mulher, só a roupinha boné, ei mulher Parece que tu perdeu nesse cara, não sou mesmo, eu sei lá que já vai Bora meu parceiro, vem na show, vem na show, vem na show, vem na show Meu amigo de Assis Carvalho, eu curto Bora meu parceiro, chama da pisadinha, essa é sua papai Eu sou casado e já voo, ainda mudaria, acontece que hoje em dia estou bastante mudado Vou apertar depois de um vídeo vazado, se tudo batizado e a mulher refletiu Tem um galhado com a roupa igual a minha, rocha na pisadinha, ela jura que ela errou Mas você sabe que o menino é diferente, saiba que eu sou inocente, esse cara não sou eu Ei mulher, sou a roupinha boné, ei mulher, sou a roupinha boné, ei mulher Parece que tu perdeu esse cara, não sou eu, eu sei lá que já vai Ei mulher, sou a roupinha boné, ei mulher, sou a roupinha boné, ei mulher Parece que tu perdeu esse cara, não sou eu, eu sei lá que já vai Eu sou casado e já voo, ainda mudaria, acontece que hoje em dia estou bastante mudado Vou apertar depois de um vídeo vazado, se tudo batizado e a mulher recebeu Tem um galhado com a roupa igual a minha, rocha na pisadinha, ela jura que ela errou Mas você sabe que o menino é diferente, eu sou inocente, esse cara não sou eu Ei mulher, sou a roupinha boné, ei mulher, sou a roupinha boné, ei mulher Parece que tu perdeu esse cara, não sou eu, eu sei lá que já vai Ei mulher, sou a roupinha boné, ei mulher, sou a roupinha boné, ei mulher Parece que tu perdeu esse cara, não sou eu, eu sei lá que já vai Bota por ano, não é seu som Olha meu parceiro, vai com a produção de barba, meu parceiro é mercele, sou na bicha Aristele, impotável, impotável Esse é o menino diferente ao vivo Olha meu parceiro, hoje, quando o paridão tamo junto E lá vem ela dança, que é pra tu separar Dançando a pisadinha, eita nega pra dançar Se eu toco o forró, o negalinho randeirão Ela fica parada e não dança mais Mas quando eu toco a pisadinha, começa a se remexer Mexe pra lá e pra cá, e o coro vai comer Mas quando toca a pisadinha, começa a se remexer Mexe pra lá e pra cá, e o coro vai comer Só toca a pisadinha, pisadinha, é bom demais Dançando, dança velha, e ela dança muito mais Eita nega violenta, que gosta de porrosa e amacharada Tudo doido, chama ela pra dançar Só toca a pisadinha, pisadinha, é bom demais Dançando, dança velha, e ela dança muito mais Eita nega violenta, que gosta de porrosa e amacharada Tudo doido, chama ela pra dançar Voltou apurando, mas eu sou Mais um sucesso nosso pra tocar no seu paletão, papai E lá vem ela dança, é quebrado sem parar Dançando a pisadinha, eita nega pra dançar E eu toco um forró, um regalinho, um randeirão Ela fica parada, e não tá salada Mas quando toca a pisadinha, começa a se remexer Mexe pra lá e pra cá, e o coro vai comer Mas quando toca a pisadinha, começa a se remexer Mexe pra lá e pra cá, e o coro vai comer Só toca a pisadinha, pisadinha, é bom demais Eita nega violenta, que gosta de porrosa e amacharada Tudo doido, chama ela pra dançar Só toca a pisadinha, pisadinha, é bom demais Eita nega violenta, que gosta de porrosa e amacharada Tudo doido, chama ela pra dançar Esse é o menino diferente, é o irmão Fora minha amiga, Thaís do Santos Só joga o caro amarelo, vamos juntos Anistia e o empanado Olha meu parceiro, dá uma silva Olha o debochado e camboleira, tamo junto Uhul! Olha mais um sucesso! Esse é o menino diferente, eu me vou Eu vou mostrar pra você como se pega uma tarada E se quiser aprender, se ligue nessa pega Eu vou mostrar pra você como se pega uma tarada E se quiser aprender, se ligue nessa pega É pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto Já pegando, derrubando e comendo logo Tá desse jeito que papai gosta Meu parceiro já me atrasou no sonho, já me atrasou no sonho Já me atrasou no sonho, já me atrasou no sonho Meu parceiro é de Brasil, tá bem, esse é o papai Eu vou mostrar pra vocês como se pegou a talada E se quiser aprender, se ligue nessa pegada Eu vou mostrar pra vocês como se pegou a talada E se quiser aprender, se ligue nessa pegada É pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que papai gosta É pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu vou Aristênia, importado e suportado Foi meu parceiro do CD de Jardim, tá comigo? Olha de equipe os fuleiros da Bambista O nome do Flamengo e CD de Jardim, tá comigo? O nome do Flamengo e CD de Jardim, tá comigo?